Então me diga o que aconteceu Pra você ficar assim Foram as pedras no caminho Que fizeram isso com você Eu sei as pedras foram muitas Mas sem nenhuma pode repeter Esqueça, deixa os mortos para trás Esqueça, eles não levantam mais Ei, homem, não fique assim Esqueça tudo o que aconteceu Homem novo você vai ser Use o passado para não errar Então não fique assim Daqui pra frente tente não errar Mas se o erro vier a acontecer Levante antes, siga sempre em frente Foi no deserto que veio a voz Que disse que ele iria nos salvar Foi no deserto que ele foi tentado Isso, portanto, nunca nos salvar Ei, homem, não fique assim Esqueça tudo o que aconteceu Homem novo você vai ser Use o passado para não errar Ei, homem, não fique assim Esqueça tudo o que aconteceu Esqueça tudo o que aconteceu E homem novo você vai ser Use o passado para não errar E aí E aí E aí Então me diga o que aconteceu Pra você ficar assim Foram as pedras no caminho Que fizeram isso com você Eu sei as pedras foram muitas Mas sem nenhuma pode lhe deter Esqueça, deixe os mortos para trás Esqueça, eles não levantam mais Ei, homem, não fique assim Esqueça tudo o que aconteceu Um homem novo você vai ser Use o passado para não errar Ei, homem, não fique assim Esqueça tudo o que aconteceu Um homem novo você vai ser Use o passado para não errar Ei, homem, não fique assim Ei, homem, não fique assim Ei, homem, não fique assim Então você vai ser feliz Eu sei o passado para não errar Eu sei o passado que aconteceu Eu sei o passado que aconteceu Eu sei o passado que aconteceu O que é isso?